Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. E ative o nosso canal e ative o nosso canal. Não vai? Você está ficando? Você está ficando? Não, não vai. Não vai. Seus roubar as outras coisas. Eu sou. Eu! Não vou te fazer. Então, isso não acontece. Você tá muito forte. Você está muito forte. Isso não acontece. Não tem nada. Você pode me levar. Você tem que me levar. Não, não é tão bom. Como você pode ver? Você pode ter sua casa. Você está comando uma casa. Você conhece o gesso que você já sabe. Você não pode ver se acessar. Como uma mãe que você não é suave. Você não conhece a sua mãe. Seu amoura, tua mãe é assim. Quase não vai fazer isso? Eu vou dar uma coisa para você. Você não vai dar uma coisa no meu filho. Não vou dar uma coisa no meu filho. Não, eu não vou dar uma coisa. Você não vai? Você não vai para você? Não! Não, não vai. Estes sem falar que a gente tem! Não sei porque... A melhorar a gente que sei que nunca a gente tem que falar. Não sei porque a gente tem! Você não tem que falar nela! É muito bom, enfim. Negoção, eu não sei quem tem a gente. Eu já falei com essa lourda e pintar. Chega a tecnologia? Até hoje? O que você tem aqui? Você não tem nada? Você tem um pouco de coisa que eu fiz. Eu estou comendo a Zumba. Você não tem nada de coisa com você. Você tem um pouco de coisa com você. Mariko, não vou fazer nada. Não é bom! Não, não é bom! Você pode comer a hambúrguer, você pode comer a hambúrguer! Você não pode comer a hambúrguer. É que eu quero comer a hambúrguer! É bom! Muitas perguntas, às vezes, às vezes... Tira a barra! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto